Vem, 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 eu te amo, mas vou brigar com você Eu vou puxar o teu cabelo até você me bater Baby, eu te amo, mas vou brigar com você Eu vou puxar o teu cabelo até você me bater De manhã cedo quando acorda, às seis da manhã me manda Beijo pelo espelho, arruma o sutiã Arrepia onde passa, meu coração demira Porque você é linda, quando está zangada Debaixo d'água, dia de festa ou até de madrugada Eu te amo, mas vou brigar com você Baby, eu te amo, mas vou brigar com você Baby, eu te amo, mas vou brigar com você Eu vou puxar o teu cabelo, até você me bater Todos os dias quando acorda, às seis da manhã me manda Beijo pelo espelho, arruma o sutiã Alegria onde passa, meu coração delira Baby, não se engane, pra todo mundo é assim A gente briga por desape, que o clima esquenta no fim Porque você é linda, quando está zangada Debaixo d'água, dia de festa ou até de madrugada Eu te amo, mas vou brigar com você 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 Mas vou brigar com você